O Globo Esporte está de volta nesse 25 de setembro de 2017 para relembrar esse mesmo dia lá em 77. O Grêmio conseguia finalmente quebrar a hegemonia do Inter e se tornava campeão gaúcho. Mais do que isso, foi a porta de entrada para as conquistas que vieram anos mais tarde. Tentava para o André, atenção, entrou na área. Já se passaram 40 anos daquele título mágico, maravilhoso, aquele gauchão que o Grêmio ganhou em 77, abrindo as portas para a América, para o Brasil, para o mundo. De cabeça a Baltazar, matou o Bonito, bateu! Renato levanta para a área, chegou lá um cego! Valeu Renato, pode embarcar! Gol! Eu não sei se tu estava lá e te lembra, ou não sei se tu só ouviu falar, mas eu vou te contar como é que foi, porque foi demais. E eu estava lá. Eu sou 40 anos, a história é longa. Em 77, ele me faz voltar, voltar ao filme. É como se fosse hoje. Está iniciado pelo espectadores o Grenal, que pode decidir o título do campeonato gaúcho de 1977. Porque aquele time era mágico, cara. Aquele time era incrível, né? Corbo, Eurico, Anchieta, Oberdain e Ladinho, Vitor Hugo, Tadeu, Ritch e Iura, Tarciso, André e Éder. Vou repetir, meu. Tarciso, André e Éder. Trenei! Trenei! Ó, inimigos! Esse título é mais especial ainda, porque ele vem depois de um período muito sombrio, né? E aí, uma outra agremiação aqui de Porto Alegre ganhou títulos. O Inter era campeão brasileiro também. Não precisa falar só, recitar o nome dos jogadores do Inter, né? Escurinho! E claro, evidentemente, causou uma certa perturbação na nação tricolor. E vocês nem sabem o que a gente sofreu. Era um momento bastante difícil pra nós, principalmente os jogadores. Não aguento mais perder pra esses caras. Eu não queria falar, não. Mas eu vou dizer, pô, já não aguento mais perder pro Internacional. Não aguento mesmo. O desespero era tanto que eu pensei até ir embora, né? Aquele granal decisivo que deu o título ao Grêmio, eu assisti dentro de campo. Eu era repórter da Zero Hora. Nós entramos no campo conscientes que nós íamos ser campeão. Chega, passa. Agora é nós. Ainda teve um pênalti pro Grêmio, como você sabe, se lembra ou já leu. Papava, senhorita, André. Com a mão, Gabriel. Pênalti, claro, claro, claro. O Benítez vindo com uma moral danada da seleção paraguaia, pegando tudo. O pênalti foi ser cobrado pelo Tarciso. E eu vejo que o Claudio Duarte vai pro Benítez e fala que todo mundo sabia que eu batia no canto direito do goleiro. E eu falei, eu vou mudar, sabe? Eu fiquei aqui no cabelo, vou mudar. Não, não vou mudar, vou mudar. Eu saí ainda indeciso na hora de bater o pênalti. Quando o Benítez voou pro canto, certo, que era o que eu batia, na hora que eu puxei a perna e bati, eu falei, troquei. E pum. Sem comentários. O Tarciso errou o pênalti. Fazia oito anos que o Grêmio não ganhava um título e o Tarciso errou aquele tempo. Ô, Tarciso! Ô, Tarciso! Tu parece o Luan, Tarciso? Qual é a tua? Como é que tu erra esse pênalti? Mas o Tarciso pode! A vontade era abrir um buraco e sair lá em Minas. Até hoje eu penso, por que eu não bati no meio? Vinha aquela figura assim, que pô, será que nós vamos perder de novo, né? E foi bom o Tarciso ter errado, porque daí deu aquela esperança lá no outro lado, até eles tomarem aquele golaço, aquele gol incrível. O Internacional tava no ataque. Jura e Caçapava. Caçapava melhor. Vitor Hugo no lance. O Vitor Hugo deu um carrinho entre dois jogadores do Inter e a bola escapou pro Eurico. Batista e Santos. Eurico fez um passe em diagonal pra mim. Tem corta-luz, o meio corta-luz. E o Iura, muito técnico, dominou tranquilamente a bola e deixou o André na cara do gol. Eu saí de velocidade por detrás do zagueiro, dominei essa banda. Gente que eu dominei na entrada da área, dominei com a perna direita, com a perna direita mesmo, eu bati. E ela foi de três dedos lá no alto. E a bola estufa os coronéis. E ficou ruim, foi a comemoração, né? A comemoração, eu vim na velocidade muito estúpida. E quando eu dei o impulso pra virar dos altos mortais, aí, na altura da virilha, aí senti o rasgão, né? Pá! E que votar, que não que votar, que eu tava na altura do travessão. Olha, olha, olha o André Fones, olha o André Fones. Aí já fui de cara no chão. Na foto eu apareço, acompanhando o Catimbo, o Catimbo dando aquele... Cambalhota lá em cima, né? Essa foto retrata um momento marcante da minha vida, né? Quando o Catimbo fez o gol, foi algo maravilhoso. Tanto que eu tava com a perna já operada e eu fui lá e entrei no campo, correndo. Quase que eu estouro de novo o joelho, né? Ali a gente viu que nós somos importantes pra história do Grêmio, ali a gente viu que a gente mudou a história do Grêmio naquele gol do André Gatimbo. Bom, e é claro que acabou sendo um final apoteótico, né? Faltavam poucos minutos, um minuto pra terminar o jogo. A bola foi chutada pra fora, o árbitro fez um sinal que entenderam que terminou o jogo, a torcida invadiu. E a partida tem que ser interrompida antes de ser o final, como nós prevíamos. Agarraram o Tarcísio, agarram todos os jogadores do Grêmio, eu não sei o que vai dar isso, não. Afinal, né, cara, era uma emoção contida há muito tempo e o Dick rompeu, né? Mas foi um título, evidentemente, ganho no campo, ganho na bola e é um time mágico, de verdade. Aquele time do Grêmio era mágico. E fomos caminhando passo a passo, até a pé nós iremos pra chegar a essa brilhante conquista. Se eu pudesse dar um outro salto hoje, pra comemorar os 40 anos, né? Qualquer um que estuda essa história do Grêmio, que estuda esse título, sabe. O Iura sempre fala muito isso. O time de 77 modificou toda essa história. O título brasileiro de 81, da Libertadores de 83, o Mundial de 83, todos esses tiveram a sua origem, a sua centelha inicial, o seu âmago, nesse título mágico de 77, que agora está completando gloriosos 40 anos. O que estava para André, atenção, entrou na área. O que estava para André? O que estava para André? O que estava para André? O que estava para André?